A informação que a gente passava ontem, que a prisão aconteceu aqui na Grande Florianópolis, o PPT de Santo Amaro conseguiu parar o carro onde estava o indivíduo que tirou a vida da própria mãe e da própria irmã. Esse crime aconteceu em Lages, ele foge do Planalto Serrano e desce para a Grande Florianópolis. Foi preso. A Karina Coupe ouviu a autoridade policial, tem mais detalhes e traz pra gente na reportagem sobre esse crime grave. Duas mulheres, mãe e filhas, que foram assassinadas. O crime ocorreu na rua José Berlim, no bairro Universitário. As duas mulheres foram assassinadas com golpes de faca dentro da própria casa. Terezinha do Carmo de Ávila Bacim, de 62 anos, e Priscila de Ávila Bacim, de 36 anos, eram mãe e irmã do suspeito de cometer o crime. Os corpos foram localizados por uma parente das vítimas, que foi até a residência depois que estranhou a demora da Priscila para chegar ao trabalho. O homem de 31 anos, suspeito de assassinar a mãe e a irmã, foi detido aqui na Grande Florianópolis. Depois de cometer o crime, ele fugiu da cidade de Lages em um carro que pertencia a uma das vítimas. Na BR-282, foi perseguido pela polícia. Em Palhoça, colidiu o carro, precisou de atendimento médico e depois foi preso, encaminhado à central de polícia. Segundo a polícia militar, um alerta foi emitido para as polícias rodoviárias avisando sobre a fuga, até que encontraram o carro, que não obedeceu à ordem de parada. Na perseguição, o suspeito bateu contra dois postes. Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como duplo feminicídio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Em conversa com familiares, levantamos que o principal suspeito possuía problemas psiquiátricos e seria filho e irmão das vítimas. Nós nos concentramos de forma ininterrupta na sua captura. O procedimento foi encaminhado ao fórum. Nós aguardamos laudos que foram solicitados ao IGP. para poder concluir as investigações no prazo legal. A Polícia Civil já realizou entrevistas com familiares, vizinhos, amigos e todos que tinham algum contato com as vítimas. O suspeito foi encaminhado ao presídio. Em 2020, 57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina. Em 2018, 58 mulheres foram aceitas, que foram perpetuosos, comrades em formos scape de caschas, pensamento e teus, Em relação a algunssegão esta matricotininagem. É o que as vendas aалиyante que é buscadina que siguinmanuel kendam em Cuba.